2023 para o setor de veículos pesados foi um ano bem desafiador, a gente entrou com nova tecnologia de controle de emissões que traz um custo adicional para os produtos, então foi bem complicado. Mas a gente tem uma boa expectativa para 2024, o mercado deve voltar a recuperar e a gente entende que vai ser um ano melhor.